Discoteca Machado Som A queridinha da galera DJ Machado Som Essa é a Discoteca Machado Som A amarelinha da cidade DJ Machado Som O DJ Sensacional da galera DJ Machado Som A amarelinha da galera DJ Machado Som A amarelinha da galera DJ Machado Som A amarelinha da吉 form a amarelinha da galera DJ Machado Som A amarelinha da galera Queridoenses DJ Massa E se sacaca no estilo Se liga Essa é a sequência machado A sequência da galera Essa é a discoteca machado A amarelinha da cidade A amarelinha da cidade A amarelinha da cidade